Vamos continuar falando de transporte coletivo. A tarifa do transporte coletivo de Londrina pode ficar 10% mais cara para o ano que vem. É o que apontou o estudo da Universidade Tecnológica Federal. Uma das alternativas para que? Para frear, para parar o reajuste e ajudar nos custos da empresa, seria, por parte da prefeitura, pegar o dinheiro do imposto de todos os londrinenses e injetar nas empresas. Pagar um subsídio ali. Para quê? Para equilibrar a balança. Porque eu vou falar para você, viu? Eu vou falar para você. Pode aumentar a tarifa em 10% que a conta não fecha. Sabe por quê? Porque o pessoal que parou de andar de ônibus não voltou na mesma proporção. O rombo não é de 10%. Pode esquecer. Não vai resolver 10%. O que a prefeitura diz, Chica? Ah, é? Acenou com a possibilidade? Não, eu sou a favor. Eu sou a favor. Ah, eu não uso transporte coletivo, mas vou ter que pagar? Sim, lógico é. Sim, sempre em nome da coletividade. Outra coisa. Quem diz que eu não vou ser beneficiado? Na medida em que diminui a quantidade de carros e motos circulando, eu passo com o meu carro, eu vou ter mais mobilidade no trânsito. Todo mundo tem que ajudar a pagar o transporte coletivo. Não tem essa não. Coloca a matéria aí, vamos ver. Após dois anos sem aumento no preço da passagem, os londrinenses devem esperar por um rejuízo expressivo na tarifa. Com a inflação e a elevação dos insumos, o custo operacional também ficou mais caro. Para se ter uma ideia, só o óleo diesel que é utilizado pelos ônibus representa um quarto dos gastos das empresas de transporte coletivo. Em 2021, o combustível teve reajuste de quase 40%. E para compensar esse valor, a passagem que hoje é R$ 4,25, precisaria ser reajustada em aproximadamente 10%, ficando em cerca de R$ 4,70. Tudo isso daqui é custo operacional, tudo aquilo que acaba onerando para a empresa, os custos dela vão ter que ser repassados para a passagem. Ninguém vai ter almoço de graça, então alguém vai ter que pagar isso daqui, seja o passageiro ou seja de alguma outra forma. Mas esse custo vai ter que ser repassado. Isso independe se a empresa é pública, se a empresa é privada. Os custos existem e eles precisam ser pagos. Trabalhadores têm direito ao vale-transporte contribuindo com 6%, que são descontados na folha de pagamento. A diferença é custeada pelo empregador. Mas para quem é autônomo ou atua informalmente, o valor tem que sair do próprio bolso. Mesmo que a empresa pague, é descontado um valor do funcionário também, né? É bem pequeno. Mas mesmo que seja pouquinho que é tirado, faz falta depois no fim do mês, né? Se por um lado as empresas reclamam do custo, do outro os passageiros acham que a passagem está cara. E muitos também reclamam da qualidade do serviço. Está deixando muito a desejar, é isso que é o problema. Tirar a linha de ônibus com a pandemia, reduzir o número de carros. E tipo assim, quem paga é o cidadão. Esse que é o problema. Sempre o cidadão é o que paga. Se aumentar a passagem, prejudica a população, porque muita gente está desempregada. E fica um negócio que fica difícil de dar solução, porque as empresas estão no sufoco. E a população, uma boa parte, estão desempregadas. Mas como equalizar o custo do transporte público e o valor da passagem, sem que isso pese mais para a empresa e para o usuário? Uma alternativa seria um subsídio da prefeitura. Todo aumento de gasto, em algum momento, vai pesar para alguém. Neste caso aqui, quando a gente fala da municipalidade, nós não estamos falando de outros que se não sejam nós mesmos cidadãos. São os impostos nossos que são utilizados para bancar as despesas da prefeitura, da municipalidade. Evidentemente que o município vai ter que fazer um rearranjo nas suas contas para poder arcar com mais este valor. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Londrina também não vê em outra alternativa. A categoria reconhece que as empresas passam por desequilíbrio financeiro, mas que o impacto de um possível aumento na tarifa pode inviabilizar o serviço para parte dos usuários e diminuir ainda mais o número de passageiros. Os trabalhadores estão pagando um custo muito alto em relação a esta pandemia de março de 2020 até o momento agora em setembro de 2021. A alternativa é o que aconteceu ano passado, né? Teve subsídio do poder público, né? O desequilíbrio econômico financeiro de 2020. O prefeito Marcelo Bellinati também entende que as empresas do transporte coletivo passam por dificuldades financeiras com a alta do combustível e com a queda na demanda de passageiros, mas não acenou com a possibilidade do município a assumir um compromisso de subsídio. As empresas têm obrigações dela e o município tem as suas obrigações. É claro que durante a pandemia isso virou um pandemônio, porque nós tínhamos mais de 150 mil pessoas que utilizavam o sistema de transporte. Em determinado momento da pandemia isso caiu a 25 mil pessoas e o custo do sistema é o mesmo. Os usuários do transporte também concordam que o município deve subsidiar parte do serviço. O IPTU paga tudo, tudo, tudo demais. E por que ele não pode ajudar? Eu penso que é até difícil, porque a prefeitura tem dinheiro, recebe muito, mas seria viável, né? Mas eu acho que a empresa teria que tomar conta da própria empresa, né? Mas não está tendo condição. Então a gente tem que pagar um pouco porque está tudo bem caro. Para a gente fica complicado ficar pagando 4,25 de passagem, quase 5 reais de passagem já está. Não é? Não é? Não é?